É o barbante da ilha porra, é o terror dos alemão, é nóis porra, é o trem Pô manha, vai ter operação do 17º com o batalhão no barbante da ilha? Que isso, mais uma, vamos gostar muito Pô, fala pra eles, não esquece de falar pra eles que o muro não tá baixo não, o muro tá alto Aqui o muro tá alto e quando eles caírem vai ganhar chumbo, vai ganhar balota Oi bro, bro, oi bro, bro, oi bro, bro, e os amigos tão do lado, nós troca tiro porra, joga bomba no blindado Mas é o bonde do barbante, só menor bom no gatinho, nós deixa rico ralado, na troca de tiro Oi bro, bro, oi bro, bro, oi bro, bro, e os amigos tão do lado, nós troca tiro porra, joga bomba no blindado Mas é o bonde do barbante, só menor bom no gatinho, nós deixa rico ralado Mas é noite no barbante, é toque de recolher, que o morador tá sabendo que a bala vai pulir Oi, desentoca os pico, tá tudo monitorado, vários dias de conflito, bagulho tá arritmado Oi, tem AR, tem golpe, e os menores em joga bomba Temos AK, temos SIC, e o G3zão que estroma, e o morador revoltado, oi que tava oprimido Mas polícia no barbante, sabe que não é bem-vindo E o mano já deu um papo, disse que não vai ter medo, e se ficar de caô, oi vai ganhar vários E os cliente é bala, oi bota a cara pra abrir, é bala, oi vai morrer perceber Tá ligado, mané? É nóis, porra, é o trem louco da ilha, porra É o barbante É o barbante da ilha, porra É o terror dos alemão, é nóis, porra, é o trem Pô, mané, vai ter operação do 17º batalhão no barbante da ilha Que isso, mais uma, vamos gostar muito Pô, fala pra eles, não esquece de falar pra eles, que o muro não tá baixo não, o muro tá alto Só que o muro tá alto, e quando eles caírem, vai ganhar chumbo, vai ganhar bala, oi tá Oi brota, brota, oi brota, oi brota, oi brota, oi brota, e os amigos tão do lado Nós troca tiro, porra, joga bomba no brindado Mas é o bonde do barbante, só menor bom no gatinho Nós deixa encurralado, na troca de tiro Oi brota, brota, oi brota, oi brota, oi brota, oi brota, oi brota, oi brota, e os Os amigos tão do lado, nós troca tiro, porra, joga bomba no brindado Mas é o bonde do barbante, só menor bom no gatinho Nós deixa encurralado Mas é noite no barbante, é toque de recolher Que o morador tá sabendo que a bala vai fugir Oi, desentoca o espírito, tá tudo monitorado Vários dias de conflito, bagulho tá arritmado Oi, tem AR, tem golpe, e os menores em joga bomba Temos AK, temos 5, e o G3zão que estona E o morador revoltado, oi que tava oprimido Mas polícia no barbante, sabe que não é bem-vindo E o mano já deu o papo, disse que não vai ter medo E se ficar de caô, oi vai ganhar vale os clientes É bala, oi bota a cara pra ver É bala, oi vai morrer PCV Tá ligado, mané? É nóis, porra, é o trem louco da ilha, porra É o barbante